Esta sessão ordinária é um espaço de cinco minutos para a manifestação de representantes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul. Passa a palavra para o meu secretário que faça a leitura do ofício número 896-2023. Ofício 896-2023. Ao senhor José D'Ambrosio, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Requer cedência para o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul. Venho por meio desse, conforme disposto na resolução de plenária 244-A, requerer a cedência de cinco minutos mediante acordo de líderes, no dia 28 de novembro de 2023, para a senhora Tamires Padilha Rosso, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul, para divulgar a caminhada contra a violência. Esse documento vem assinado pela vereadora Marisol Santos, vereadora Alexandre Bortoluz, Elisandro Fiúza, Gilfredo Camiles Gladys Friço, Maurício Escalco, Renato Oliveira e Velocino Ues. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito a vereadora Tatiana Friço que acompanhe a representante do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul, até a tribuna pelo tempo de até cinco minutos. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos os vereadores e vereadoras desta casa. É uma honra estar aqui falando com vocês. Quero agradecer pelo espaço, agradecer à vereadora Tatiana Friço pelo convite e a todos os líderes que assinaram este ofício. Meu nome é Tamir Espadilha Rosso, sou advogada. Estamos aqui hoje falando pelo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul. Eu e as líderes Andréa Varaskin Weber e Júlia Bertolucci. No dia 10 de dezembro nós teremos uma caminhada muito importante pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Nós levantamos alguns dados, apenas para ilustrar um pouco do que a gente está falando aqui hoje. E eu trouxe dois recortes, que é o estado do Rio Grande do Sul e a nossa cidade. Conforme a segurança pública do estado, a secretaria deste estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2023 até novembro, mais de 45 mil mulheres já sofreram algum tipo de agressão, feminicídio, lesão corporal, estupro, ameaça e outros delitos. Isso nos resulta em mais de 123 mulheres por dia sofrendo algum tipo de agressão no nosso estado. Em Caxias do Sul também temos alguns números desesperadores. São sete feminicídios tentados neste ano, cinco deles consumados, 918 ameaças, 51 estupros, 559 lesões corporais, o que resulta em mais de quatro mulheres caxienses por dia sofrendo algum tipo de violência. Nós não podemos mais aceitar que isso continue acontecendo. E num dia como hoje, que eu acho que o contexto não poderia ser melhor, falando e parabenizando os agentes de segurança pública pelo excelente trabalho que desempenham, é importante a gente falar da conscientização da sociedade. Porque, infelizmente, os nossos agentes de segurança pública nunca vão conseguir estancar esta demanda se a sociedade não se conscientizar pela importância do respeito à mulher na nossa sociedade. Recentemente, que veio às mídias o caso Ana Hickman, mais um caso que ilustra o quanto a violência não tem classe social, não depende de poder remuneratório, financeiro. E, se a gente pensa na Ana Hickman sofrendo o que ela sofreu, a gente lembra da mulher do bairro, da mulher da periferia, da mulher da nossa cidade e das mulheres todas que vivem conosco, independentemente de sua classe social, o que elas devem estar sofrendo em silêncio. Porque, sim, falar sobre violência é muito doloroso para a vítima. Então, nós precisamos falar com esses agressores e com essas mulheres e continuar caminhando pelo fim dessa violência. Por isso é que, hoje, nós estamos formalizando esse convite, não só a todos os vereadores desta Casa, mas também a toda a sociedade caxiense, para que, no dia 10 de dezembro, vocês nos acompanhem, a partir das nove e meia da manhã, saindo aqui da frente do Largo da Prefeitura de Caxias do Sul, nesta caminhada. Nós faremos um trajeto curto, mas bem simbólico, até o Parque dos Macaquinhos, e lá nós fazemos uma concentração final com uma apresentação artística de mulheres cantoras, e também vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância de permanecermos unidas e engajadas nesta causa. Gostaria, mais uma vez, de agradecer à vereadora Tatiane pelo espaço, parabenizá-la pela condução da PEM, que é a Procuradoria Especial da Mulher, que é tão importante no nosso município e nesta Câmara, e também convidar, especialmente, as vereadoras mulheres da casa para que estejam conosco, e, obviamente, a todos os vereadores também. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Ainda tem um minuto, se desejar. A gente só vai entregar, provavelmente, para o nosso presidente. Obrigado. 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 O convite para a terceira caminhada pelo fim da violência contra...